MÚSICA Fazendo o barabeirê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara Barabarabara Berê 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 Barabarabara É Alex Ferrari Fazendo o barabeirê Barabarabara É Alex Ferrari Barabara Partido Boom Barabar Rap Tchau. Vamos lá. 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 e sempre feliz e sempre voltamos e voltamos ao hotel que é um bom dia muito bom dia muito desculpado muito obrigado todos os participantes o que aconteceu? o que é essa? noimo o que é? o que é? o que é isso? Vamos ver o quê? É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. Não é tão tão fãs, é tudo bem. É tudo bem. Se você quiser pensar que você não é tão feliz. É tudo bem. Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 E ative as notificações.